De um viajante a outro. Que tipo de clima vamos encontrar hoje? Um amigo disse, um tipo de clima que eu gosto. Como você sabe que será um tipo de clima que você gosta? Porque eu descobri que eu nem sempre posso ter aquilo que eu gostaria. Eu aprendi a sempre gostar daquilo que eu recebo. Então, eu tenho quase certeza que nós vamos ter o tipo de clima que eu gosto. Eu tenho um lugar onde tudo está. Eu tenho um lugar onde tudo está. Eu tenho um lugar onde o clima que eu gosto. Eu tenho um lugar onde está. 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 It's a full emptiness It's the path of love It's the timeless time It's a full emptiness It's the path of love It's the timeless time It's a full emptiness It's the path of love Oh, oh, oh It's the timeless time It's a full emptiness It's the path of love It's the timeless time It's a full emptiness It's the path of love It's the timeless time It's a full emptiness It's the timeless de todos os alunos. Em Índia eles sempre disseram que o guru é a porta para o divino. De uma forma misteriosa, ele te dá as chaves de algo que foi esquecido. Não é que ele está criando isso, mas ele traz a tona. Mas isso apenas os amantes compreendem. Apenas aqueles que foram tocados sentem isso. Para a mente, parece muito louco. Mas para o coração, é como o néctar. Aí você diz, me dê mais. Eu não importo. É tão bom, me dê mais. Assim que é, o coração e a mente não se importam, porque eles sabem. O mundo inteiro pode dizer que você é louco, mas quem se importa? No seu coração, você sabe. É muito bom. 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 É muito bom.